Olá, equipa Insólito, hoje começamos com muita tensão. Imagens impressionantes de um acidente que quase acabava mesmo muito mal. Imaginem, ir a andar pela rua e quase levar com um carro em cima. Sou só eu que acho que as pessoas estão cada vez mais loucas no trânsito. Nunca vi tanta gente a apitar, a ultrapassar pela direita ou a fazer muitos outros tipos de contraordenações. Graças a toda essa insanidade na estrada, nos últimos tempos não são poucas as imagens de acidentes impressionantes. Alguns, como este, têm um desfecho feliz, já que ninguém se magoou com gravidade. Esta mãe, a empurrar o seu carrinho de bebê no passeio, temeu o pior ao ver um carro descontrolado a acelerar na sua direção. Por uma sorte inacreditável, o carro embateu com violência num sinal de trânsito e virou-se exatamente à frente dos dois. Sem com isto acertar em nenhum deles. Imagens impressionantes que nos fazem pensar no que poderia ter acontecido. Nem quero pensar. Mas são muitas as situações limite em que é mesmo por muito pouco que gente não perde a vida ou sofre acidentes violentos. Aqui ficam algumas imagens verdadeiramente incríveis. E aí A CIDADE NO BRASIL E saltamos agora para um precipício audiovisual onde encontramos uma ralardada. Parece que hoje temos uma notícia para quem não tem medo de alturas. É verdade, Luiz. Voltamos aos Base Jumps com alguns saltos verdadeiramente impressionantes. Começamos com uma fisga. E não estou a falar daquelas para ir aos pássaros ou para fazer tiro ao alvo. Estou a falar, isso sim, de uma fisga de humanos. Uma enorme fisga que projeta Base Jumpers de cima de prédios ou penhascos. E cá estão as imagens verdadeiramente impressionantes. Confessem lá se não dá vontade de experimentar. Bom, talvez não, mas dá vontade de ver, certo? Agora um salto impressionante e surreal de um Base Jumper que resolveu atirar-se do topo de uma enorme torre de refrigeração nuclear. Mas calma, a torre não parecia estar em funcionamento, apesar de não sabermos onde fica. Reparem na altura da estrutura. E cá está o nosso aventureiro, que se apresenta como o Geo Masters nas redes sociais. Prestes a lançar-se lá para baixo. É preciso ter coragem. Lá vai ele. Imagens com tanto de arriscadas como de incríveis, concordam? Depois de há duas semanas termos mostrado vídeos absolutamente loucos de gente que pratica esta modalidade, acabamos de juntar mais um a esta coleção de imagens verdadeiramente inesquecíveis que guardamos aqui no Insólito. E se as pessoas da reportagem tinham um parapente para não cair no chão, aqui no programa não há o que nos salve da queda, que é passar a emissão de volta para o Luís. Oh, minha amiga, aqui caímos sempre de pé, por mais arriscado que seja o lance. Agora, tempo para um segmento verdadeiramente assustador. Um vigilante de uma escola teve um encontro estranhíssimo com um balão. Há quem diga que era assombrado e eu, depois de ver estas imagens, tendo a concordar. De vez em quando, aqui no Insólito, gostamos de uma história meio assombrada. Daquelas que nos provocam um arrepiozinho atrás no pescoço. E esta é uma delas. Um vigilante de uma escola na Flórida gravou um vídeo onde afirma que neste espaço de ensino passam-se coisas à noite verdadeiramente sobrenaturais. No caso, aquele balão vermelho, que parece seguir o vigilante quando este o provoca. E cá está a prova. Medo. E lá vem ele outra vez. Nem que me pagassem uma fortuna eu trabalhava neste lugar. Sacode. Segundo o vigilante, estes fenómenos estranhos acontecem porque a escola terá sido construída em cima de um antigo cemitério. E vocês? Estudavam ou metiam os vossos filhos nesta escola? Avançamos agora sem medos pelo asfalto, onde vamos encontrar na estrada um par de condutores muito invulgar. Voltamos novamente ao trânsito para encontrarmos dois condutores no mínimo surreais. Começamos com o mais amigo do ambiente. Uma vez que não usa qualquer veículo motorizado, mas sim um boi. E lá vai ele, com um capacete de coelho, luvas de carro desportivo, montado no pobre do bicho em plena hora de ponta na Índia. Seguimos agora até ao Texas, onde um local, Jay Ruelas, resolveu construir um enorme carrinho de compras motorizado. Ora, aqui está o senhor em plena autostrada. Provavelmente a caminho de alguma superfície comercial. Uma coisa é certa, caso vá às compras, espaço não lhe vai faltar no carro. É que isto é veículo para trazer para casa às compras de um bairro inteiro.